Pela manhã te buscarei De madrugada eu me achegarei em ti Minha alma tem sede em te conhecer De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti Que na sombra das tuas asas De Deus que eu sarei Minha alma está apegada a ti Pois tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado Pela manhã te buscarei De madrugada eu me achegarei em ti Minha alma tem sede em te conhecer De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti Que na sombra das tuas asas Mas eu Deus que eu sarei Minha alma está apegada a ti Pois tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado Pois tua destra me tem sustentado Pois tua destra me diz É perdão E estejam em tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei E a buscarei, e os meus pés E estejam em tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas Senhor, tua graça me basta Senhor, tua presença me sustenta Senhor, tua graça me basta, Senhor Tua presença me sustenta Tua graça me basta, Senhor Tua presença me sustenta Tua graça me basta, Senhor Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Tua graça me basta, Senhor O teu amor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, Senhor Sua graça me basta Seu, sua presença me sustenta, Senhor Sua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Se tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável, és a minha vida Meu coração, não cabe o Tua amor Tudo que tenho e sou, é tudo teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim Único, tu és o único Incomparável, és a minha vida Meu coração, meu coração, não cabe o Tua amor Tudo que tenho e sou, é tudo teu Irresistível foi Irresistível foi Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim Único, tu tens pra mim Único, tu és o único Incomparável, és o único Incomparável, és a minha vida Meu coração, meu coração, não cabe o Tua amor Tudo que tenho e sou, é tudo teu Deixou sua glória Foi puro amor, foi puro amor E o seu sangue derramou De grande amor Naquela vida dolorosa Se entregou Eu não, não mereço Mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz Grande é o soltai Santo de Israel, luz do mundo Galilão, Jesus Galilão, Jesus Galilão, Jesus Galilão, Jesus Galilão, Jesus Galilão, Jesus See, I've come and rock shows Get tickets for your favorite artist You might also like Dono do mundo Nosso mundo How great is all God World Edition Chris Tomlin Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus, toda a vida Príncipe da paz Grande é o soltai Santo de Israel, luz do mundo Galilão, Jesus Jesus Galilão, Jesus Jesus Camilão, Jesus 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 Camilão, Jesus Jesus Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação de ser igual a Deus Antes a si mesmo esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira Ele deu ao nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu Na terra e debaixo da terra E toda língua confessa Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Galilão, Jesus Galilão, Jesus Jesus, 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 Galilão Jesus, 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 Galilão Jesus, Jesus Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correram pra ti E se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente teu Totalmente teu Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a tua face E se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado E se o Senhor tocar meus pés Eles correram pra ti E se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente teu Eu jamais serei o mesmo Eu verei serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando o teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Toca-me, toca-me, toca-me Toda o meu coração Toda o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau Guia-me, toca-me, 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 seu Eu jamais serei o mesmo Toca-me, 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 toca-me sim Oh meu pai, este é o meu desejo Oh pai Oh meu pai, este é o meu clamor É muito bom Eu não vou te lembrar 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 Amém. 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 Irresistível foi. Tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi. Tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Único, tu és único. Incomparável és a minha vida. Meu coração, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Sai de tua terra, pra tua parentela. Para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Se tu serás uma benção. Sai de tua tenda, filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha benção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, filho meu. Sai de tua tenda, filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha benção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo 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 Deus tem pra mim. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda no meu coração Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover Assim como a coça, passeia por águas, como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda no meu coração Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos E os colocar em prática, tu lhes mandarei chuva na estação certa E a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto Ó meu Senhor, não importa a idade, a chuva da presença de Jesus virá sobre você Chuva, chuva Chuva, chuva Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda no meu coração Vai chover, vai chover Vai chover, vai chover Vai chover Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos E os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa E a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto Ó meu Senhor, não importa a idade, a chuva da presença de Jesus virá sobre você Chuva Dono do mundo Dono do meu coração E soberano O domínio está em tuas mãos Não há nada que eu possa fazer sem tua presença És a minha força, o meu refúgio libertador Grandioso, vencedor Em teu nome Em teu nome A poder Glorioso Majestoso Minha vida Eu te dou Dono do mundo Dono do mundo Dono do meu coração Dono do meu coração És soberano O domínio está em tuas mãos Não há nada que eu possa fazer sem tua presença És a minha força, meu refúgio libertador Grandioso Grandioso Vencedor Em teu nome A poder Glorioso Majestoso Minha vida Eu te dou Glorioso Glorioso Grandioso Majestoso Minha vida Eu te dou Grandioso 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 Grande Minha vida eu te dou Grandioso, vencedor Em teu nome há poder Glorioso, majestoso Minha vida eu te dou É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Ele é o teu consome É o teu melhor amigo, crê nisso É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti Jesus E mais ninguém E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Obrigado, Senhor Porque tu és fiel O Senhor bem-se sustentado Louvado seja o teu nome, Deus Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Obrigado, Senhor Porque tu és fiel O Senhor bem-se sustentado Louvado seja o teu nome, Deus Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão contudo me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera até em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão contudo me escondeu Em tua presença, oh Deus Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui tua mão contudo me escondeu Que até aqui tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Em meio a promoção Em meio as lutas Eu te louvarei 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 Em meio a provação Em meio as lutas Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Ver o que vier Eu te louvarei Eu te louvarei Louvarei Teu nome Senhor Louvarei Teu nome Senhor O Deus prove it all, eu vou agir O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Também porque se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jire Irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver, vem o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não esconderijo, não estou sozinho Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jire Irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver, vem o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha frente Meu Deus A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha frente Meu Deus A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha frente Meu Deus A tempestade não vai A tempestade não vai O vento forte não vai Não vão roubar a minha frente Meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jire Irás prover de novo, sim Sim Haja o que houver, vem o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti Eu creio em ti Irás prover de novo Sim, eu sei, sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Deus Prover de novo Jeová Jire O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No escondejo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jire Irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver Haja o que houver, vem o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti O fogo não me queima O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Tu estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jire Irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver, vem o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus Não vão roubar a minha fé na tempestade E o vento forte E o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus Em ti, meu Deus E o vento forte Em ti, meu Deus De aí por que se eu estou guardado Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovadire, irás prover de novo, sim Haja o que houver, vem o que vier Irás prover de novo, eu creio Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti Eu creio em ti Irás prover de novo, sim eu sei, sim eu sei, sim eu sei, sim eu sei Sim eu sei, sim eu sei Sim eu sei Sim eu sei Sim eu sei Eu vi novo A tempestade, o vento forte Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu forma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver Meus sonhos cancelados Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande é Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus GANILÉO JESUS GANILÉO JESUS GANILÉO JESUS JESUS GANILÉO JESUS JESUS See upcoming rock shows Get tickets for your favorite artists You might also like GANILÉO JESUS Oh, 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 oh Luz do mundo Oh, oh, oh How great is our God Crystal Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Me rendo Me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande é Shaddai Santo de Israel Luz do mundo GANILÉO JESUS JESUS GANILÉO JESUS JESUS GANILÉO JESUS JESUS GANILÉO JESUS JESUS Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistiu em forma de Deus Não julgou como usurbação ser igual a Deus Antes a si mesmo esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu ao nome que está acima de todo nome Bate ao nome de Jesus e se dobre todo o joelho no céu Na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande ao Shaddai Santo de Israel A luz do mundo Galileu Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Pão da Vida Príncipe da paz, Grande El Shaddai Santo de Israel, Luz do Mundo, Galileu Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Pão da Vida Príncipe da paz, Grande El Shaddai Santo de Israel, Luz do Mundo, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Galileu Jesus, Jesus, Galileu Tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E o nome que está acima de todo nome Bate ao nome de Jesus e dobre todo o joelho no céu Na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Cantar, Sano, para a glória de Deus Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei te ver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável, és na minha vida Meu coração, não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna Só tu tens pra mim Único Único Único, tu és o único Incomparável, és na minha vida Meu coração, não cabe outro amor Tudo que tenho e sou Tudo que tenho e sou É tudo teu Irresistível Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna Só tu tens pra mim Irresistível foi Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Só tu tens pra mim Único 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 Tu és o único Incomparável, és na minha vida Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo teu Oh Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão, contudo, me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera até em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão, contudo, me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera até em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Em meio a provação Em meio as lutas Eu te louvarei 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 Em meio a provação Em meio as lutas Eu te louvarei 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 As águas não vão afundar, pois estás comigo Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo Não esconderijo, estás comigo Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, eu creio em ti Aja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha frente Meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha frente A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha frente Meu Deus, a tempestade não vai O vento forte não vai roubar a minha frente Meu Deus, em ti meu Deus, em ti meu Deus Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, sim, sim Aja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti Eu creio em ti Irás prover de novo, sim, eu sei, sim, eu sei Sim, eu sei, sim, eu sei, sim, eu sei Deus, por mim, eu sei, sim, eu sei Jesus, eu vou agir O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No escondejo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeovagire, irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver, vem o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Tu estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeovagire, irás prover de novo, eu creio em ti Haja o que houver, vem o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus Ceará o que houver, num legal pover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo Eu creio em ti, eu creio em ti Irás prover de novo Se eu sei, se eu sei, se eu sei, se eu sei 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 Eu vi novo A tempestade, o vento forte Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Renove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me faz um milagre